Com a aproximação do Natal, muita gente aproveitou a sexta-feira já pra viajar, né? O movimento em aeroportos e rodoviárias da região aumenta consideravelmente nesta época do ano. E quem optar por seguir viagem de carro, já encontra policiamento reforçado nas rodovias estaduais. Evandro estava ansioso pra voltar pra casa. Tô indo embora nas férias agora, na faculdade. Esperança de chegar logo. Não vejo a hora. O movimento na rodoviária de Arassatuba é grande nesta época do ano. E a previsão é que aumente ainda mais durante o final de semana. Movimento maior também nos aeroportos da região. Em Rio Preto, somente em novembro, foram mais de 64 mil passageiros. Em todo ano, já passaram por aqui 663 mil passageiros, segundo o da ESP. E como a circulação de pessoas cresce, todo cuidado é pouco. É importante conferir a passagem, chegar um pouco antes pra fazer o check-in. É importante que ele faça a declaração, que nós orientamos fazer a declaração da mala, pra que não tenha nenhum tipo de problema posterior, caso haja um sumiço daquela mala. Quem optar por viajar de carro ou moto deve redobrar a atenção. Mais de um milhão de veículos devem passar nas rodovias de toda a região neste feriado de Natal. Por isso, a polícia rodoviária intensificou a fiscalização neste fim de ano. A operação de Natal segue até o dia 26 de dezembro, mas a fiscalização permanece intensificada até depois do ano novo. Estaremos com a intensificação na fiscalização em toda a operação, haja visto o maior fluxo de veículos que vai acontecer em toda a nossa região. Então, essa necessidade de fiscalização e também de um trabalho maior de apoio ao usuário em toda a malha estadual.